E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar um nicho de canal que você pode estar criando ele e consegue estar monetizando ele antes mesmo das 4 mil horas e dos mil inscritos. E também é um canal que você consegue sim bater os requerimentos para a monetização muito rápido. Então se esse assunto te interessou, acesse esse vídeo até o final. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira. Seja todos bem-vindos ao meu canal. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Toda semana sai vídeos top como esse. E deixa aquele like maroto para ajudar no crescimento do canal. E agora vamos para o conteúdo. Bom pessoal, como eu falei para vocês, eu já separei aqui o nicho para estar mostrando para vocês. É um nicho que ele cresce muito rápido e você consegue estar monetizando ele antes mesmo de você cumprir os requerimentos para a monetização. Ou seja, aquelas 4 mil horas e os mil inscritos. E o primeiro canal que eu vou estar mostrando para vocês é esse daqui. Esse canal aqui se chama Manual da Sabrina. Nesse canal aqui, ela aparece nos vídeos dela, como você está vendo aqui. Só que esse tipo de nicho é um nicho que você pode gravar como quiser. Você pode gravar aparecendo ou sem aparecer. Aí vai dar sua escolha se você quer aparecer nos seus vídeos ou não. Esse canal aqui já tem algum certo tempo, né? Ela já está com 878 mil inscritos. E é um canal que ele cresce muito, né? E como eu disse para vocês, se você pesquisar no próprio YouTube mesmo por ganhar dinheiro, renda extra, vocês vão ver que esses canais ganham muito. E detalhe pessoal, esse tipo de canal que fala sobre dinheiro, sobre renda extra, o CPM dele é um pouco maior que os outros canais. Ou seja, quando ele estiver ganhando a monetização, o YouTube tende a pagar um pouco a mais pela visualização desses canais. E eu separei aqui para mostrar para vocês quanto que esse canal está ganhando. Lembrando que esse é um canal de autoridade. E vou mostrar para vocês também um canal que é um canal dark. Inclusive, é até menor que esse e está ganhando muito mais que esse. Mas aguenta aí. Eu pesquisei aqui no Social Blade e como vocês podem ver, esse aqui é o mesmo canal, né? Manual da Sabrina. E esse aqui é os ganhos mensais desse canal. 2.900 dólares, aproximadamente. É um bom dinheiro, né pessoal? Detalhe pessoal, é um nicho muito simples de você estar montando seu conteúdo. Digamos que você não sabe onde pegar esse conteúdo. Você pode vir, assistir um vídeo dela aqui mesmo. E simplesmente assistir e entender como que funciona o aplicativo. E estar gravando um vídeo para o seu canal. Uma observação, você não vai estar copiando ela. Você simplesmente vai estar entendendo sobre do que se trata o aplicativo. Entendendo como ganha dinheiro com o aplicativo. E você vai estar repassando a informação. Gravando do seu jeito, da sua maneira. Então, isso não é cópia. Você vai estar criando um conteúdo do seu jeito, da sua maneira. Então, essa é uma forma muito simples de você estar montando seu conteúdo. Mas beleza, vamos para o próximo canal. O próximo canal é esse aqui, ó. Lei de Dicas. Esse canal aqui é um canal que a moça não aparece nos vídeos. Como vocês podem ver, ó. Estou com o mouse aqui, já está reproduzindo o vídeo. É um canal que simplesmente ela fez uma edição no vídeo. E colocou uma moldura de celular aqui. E aqui, ela está com a tela do celular dela. E ela vai gravando a tela do celular dela. E vai mostrando aqui na tela como se fazer o passo a passo para estar ganhando dinheiro com esse aplicativo. Ou com o site. E essa também é uma boa maneira para você estar começando no YouTube. Você que tem vergonha de aparecer, por algum motivo não quer aparecer. Essa também é uma boa maneira para vocês. E bom pessoal, eu não vou mostrar para vocês os ganhos dela. Porque devido a ela esconder os números de escrita dela, o Social Blade não consegue calcular quanto que ela já está ganhando. Mas eu acredito que ela não está ganhando pouco. Por conta da quantidade de visualização que ela consegue ter. Pode ver aqui que todos os vídeos são pega 2.500, 1.300, 1.300, 1.900. Então, devido ao volume de visualização que ela tem, eu acredito que ela esteja ganhando valor com a monetização. Mas aguenta aí, que eu já vou estar falando para vocês. Como vocês vão estar monetizando o canal de vocês, Antes de vocês estar conseguindo as 4.000 horas e os 1.000 inscritos. Que são os requerimentos para entrar para a parceria com o YouTube, né? Mas beleza, vamos para o último canal aqui. O último canal que eu vou mostrar para vocês, também é um canal Dark. Ele se chama Fran Beck. Eu acho que é assim que eu pronuncia. Se estiver errado, vocês vão desculpando o meu inglês aí. Mas beleza, esse canal aqui, ele faz um pouco diferente. Ele coloca uma animação no vídeo, né? Ele faz uma certa edição. Tem alguns vídeos que ele filma a própria mão dele, mostrando no celular, né? Em vez de ele filmar só a tela do celular. Aí você escolhe como vocês queiram gravar. E uma dica que eu deixo para vocês, É que se vocês querem criar algo nesse nicho, ou qualquer outro nicho, Você esteja entrando nos canais dessas outras pessoas, Para ver como que ela faz, Para ver o que está dando certo no canal deles. Olha a thumb, vê as thumb que está ficando boas, As thumb que tem muita visualização. Porque o que atrai a pessoa, está clicando no vídeo, é uma boa thumb. Então, se aquela thumb está dando boas visualizações para aquele canal, Se você estiver fazendo algo parecido, Também vai te trazer boas visualizações. E consequentemente, vai fazer com que seu canal cresça bastante. Mas beleza, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês quanto que esse canal está ganhando, E já falo como que vocês vão estar monetizando o canal de vocês, Antes das 4 mil horas. Como vocês podem ver, é o mesmo canal, From Back. Esse canal aqui, Lembrando que é um canal dark, E ele tem apenas 143 mil inscritos. Esse canal, ele está ganhando 3.600 dólares por mês. E como eu disse para vocês, É um canal com 144 mil inscritos, E é um canal dark. Lembra que eu falei sobre o canal Manual da Sabrina? É um canal que ela aparece, Que as pessoas acreditam que um canal, Que a pessoa está aparecendo, Acaba ganhando um pouco mais que o outro. Mas como vocês podem ver, Manual da Sabrina, É um canal que ela aparece, Ela está, e com muito mais inscritos também, 878 mil inscritos, E ela está ganhando 2.900 dólares por mês. Quase mil dólares a menos, Que esse outro fanback, Que ele nem aparece, Então, pessoal, Para vocês que acham que o canal dark não dá dinheiro, Que não compensa você estar criando o canal dark, Para o YouTube, Isso não tem importância nenhuma, Se você vai estar aparecendo nos vídeos, Ou não. O que importa para o YouTube, É se as pessoas, Se os espectadores estão assistindo o vídeo, Ou não. Se eles estão assistindo, Boa parte do vídeo, Se ele está ficando na plataforma. Porque se ele também entrar no seu vídeo, E sair, O YouTube também vai estar penalizando, O seu vídeo por conta disso. Porque o YouTube vai entender, Que o seu conteúdo não é bom, E as pessoas não estão gostando, E está saindo da plataforma. Então, pessoal, Independente se você aparece nos seus vídeos, Ou não, O que vai mandar, É o tanto de retenção que você tem. O tanto que você consegue, Segurar a pessoa no seu vídeo. Mas beleza, pessoal. Agora eu vou estar falando para vocês, Como você vai estar conseguindo monetizar o seu canal, Antes de cumprir os requerimentos para monetização. E bom, pessoal, Para eu estar mostrando para vocês, Como você vai estar monetizando o canal de vocês, Antes das 4 mil horas, Eu entrei aqui, No canal do Frambeck, E peguei um vídeo aqui, Só para mostrar de exemplo para vocês. Nesse vídeo aqui, Ele está explicando sobre esse joguinho aqui, Como que funciona o jogo. Lógico, Ele primeiro vai explicar, Como que funciona o jogo, Passo a passo, Como você vai estar ganhando dinheiro, E tal. Geralmente, Esses aplicativos, Eles têm um link de indicação. Quando você indica uma pessoa, E alguém entrar pelo seu link, Você ganha uma certa recompensa. Ou você ganha algum valor. E dependendo do aplicativo, A pessoa que entrou, Ganha uma bonificação. E você que indicou, Também ganha essa bonificação. E como vocês podem ver, Aqui tem a descrição dele, E aqui abaixo, Tem o link de indicação. Se eu clicar nesse link aqui, Eu vou estar baixando o aplicativo, E ele vai estar ganhando, Uma bonificação, Por conta de eu ter baixado, Por conta de eu ter baixado, Pelo link dele. E ele já aproveita, E deixa as outras redes sociais. Isso daqui, Também é uma tática muito boa, Para você estar fazendo. Por que? Por mais que seu canal, Não seja um canal grande, Com 140 mil inscritos. Lógico, Se for um canal grande, Com 140 mil inscritos, Você vai ter uma chance maior, De estar ganhando. Mas mesmo você sendo um canal, Pequeno, Só por conta de você deixar, Seu Instagram aqui, Muitas pessoas vão entrar, Em contato com você, Pedindo para você, Estar falando do site, Que elas criaram, Do aplicativo, Que elas criaram, E para você estar, Divulgando no seu canal, Eles vão estar te pagando, Para isso. Ou seja, Você já vai estar ganhando, Um patrocínio. E essa é mais uma forma, De ganho com esse tipo de canal. Você ganha, Pelas indicações, Você ganha por patrocínio, E quando você conseguir, Cumprir todos os requerimentos, Para monetização, Você também vai estar ganhando, Do AdSense também. E uma dica é essa, Para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você tem interesse, De estar criando um canal, Nesse nicho, Eu recomendo a vocês, A estar falando no seu canal, Sobre aplicativo de bancos. Aplicativo de banco, Geralmente, A pessoa que você indicou, Ganha uma recompensa, Por estar entrando, Pelo seu link. E você, Consequentemente, Ganha também. E recentemente, O Banco Nest, Ele lançou, Uma promoção, Que ele está pagando, 15 reais, Por cada pessoa, Que você indica, E mais 15 reais, Pela pessoa que entrou, Pelo seu link. A pessoa só tem que, Está completando o cadastro dela. Caso você não sabe, Sobre essa promoção do Banco Nest, No meu canal, Eu postei um vídeo, Logo no início do canal, Esse vídeo aqui, Que no início, Você podia ganhar, Até 200 reais, Por mês, Indicando as pessoas. A promoção, Agora mudou. Você ganha 15 reais, Por pessoas que você indicar, E a pessoa que entrar, Ganha mais 15 reais. E nesse vídeo, Eu explico, O passo a passo, Do que você tem que estar fazendo, Para estar se cadastrando, E também, Estar indicando a pessoa. Então, Caso você queira, Estar se cadastrando, Assiste o vídeo aqui, Que aqui eu te explico, Passo a passo, Como funciona. E você também, Pode usar esse passo a passo, Para estar criando, O seu primeiro vídeo também. E bom pessoal, Essa era a dica, Que eu tinha para passar, Para vocês hoje. Muito obrigado, Vocês que assistiram até aqui. Pessoal, Vocês que assistiram até aqui, Comenta aqui embaixo, Hashtag, Canal Dark é top. Só para eu saber, Quem que assistiu o vídeo até aqui. E, Falou, É nóis. Tchau. 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 Tchau.